Se existe um Ser Supremo que está mantendo a vida de cada pessoa, ou de cada universo onde estão as pessoas, naturalmente devemos dedicar mais atenção e carinho para Ele. Isso é natural, porque se você esquece o Senhor Supremo, se você não tem afeto por aquele que está mantendo a sua vida, que está deixando você ter certos sentimentos, então você é como uma pessoa morta, uma pessoa sem percepção lógica das coisas que são naturais para a alma. Você está simplesmente vivendo na sua mente confusa, que está buscando servir as coisas que são da escuridão. Porque pelo reflexo nós podemos compreender a origem, entende? De modo que a assimilação dos sentimentos em relação a Deus é muito fácil de se entender a relação que Krishna deseja manter com seus devotos. Qualquer um nesse mundo material pode observar a relação carinhosa entre um amigo e outro amigo, entre a mãe e o filho. Assim, várias relações entre uma pessoa e um animal doméstico. Então, esse amor que está sendo observado no reflexo, na ilusão desse mundo material, ele tem um sintoma real quando entendemos que esse reflexo nada mais é do que uma manifestação de algo original. Esse algo original é a nossa relação com Krishna. Essa relação, essa é a relação que Krishna deseja manter com seus devotos eternamente. Somos nós que estamos evitando essa situação amorosa. Não entendemos a simplicidade da coisa. Por isso que Krishna está dizendo neste verso, que a pessoa que está sempre ocupada no serviço devocional a ele, é o melhor. Se ocupar em serviço divino, significa reconhecer que eu sou um servo eterno no amor de Deus. E simplesmente, naturalmente, coloco o meu carinho, a minha ação para satisfazer a Deus. Então, é nesse sentido de que você está buscando a amizade sincera de Krishna, que já existe. Que está buscando o amor de Deus, que está buscando essa simplicidade que Krishna manifesta no mundo espiritual. De modo que não precisamos complicar a vida, porque Krishna já está em nosso coração, revelando tudo. Revelando tudo. Agora, outras pessoas que Krishna descreve no verso anterior, diz que são apenas pessoas que estão aflitas, curiosas, buscando riquezas, ou até mesmo só buscando o conhecimento espiritual. Então, se a pessoa vai a Krishna, assim, numa situação aflitiva, querendo resolver os problemas, ou então tem apenas uma curiosidade natural, filosófica, religiosa. Tem outras pessoas que estão simplesmente querendo desfrutar, explorar a matéria, e pedem a Deus para que se deem bem nesse mundo, tenham fama, assim, status, poder. E pessoas também que estão, assim, somente buscando o conhecimento espiritual, mesmo os Vedas, assim, e Krishna diz que considera essas pessoas, porque pelo menos elas estão buscando, né, como algo supremo, assim, como uma amizade que pode ajudá-las. Mas não é assim que Krishna quer estabelecer uma relação devocional com a gente. Mas aquela pessoa que se rende a Krishna, porque simplesmente entendeu que Krishna é Deus, a causa do amor supremo da existência, né, a fonte da felicidade, o amigo lindo, vai ter toda essa queridagem divina e satisfação. Quando você é querido por Krishna, você sente no seu coração, né, que há uma satisfação natural. A pessoa que está dando o seu coração, o seu amor, a sua devoção para esse ser supremo, naturalmente, na posição de alma, ela vai sentir satisfação, e vai saber que realmente ela está situada na verdadeira posição espiritual aqui nesse mundo. Então, Krishna está dizendo nesse verso que a pessoa que tem conhecimento pleno, que estudou o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, ou que ouviu da boca de devotos avançados e realizados sobre este amor que está faltando, simplesmente ele vai se ocupar em alguma atividade que satisfaça o Senhor, que divulgue essa luz da vida espiritual, né, que cultive esse sentimento de fraternidade, de queridagem entre os irmãos espirituais. Então, é isso que Krishna está nos dizendo nesse verso maravilhoso do Bhagavad Gita, o verso 17 do capítulo 7, onde nós podemos nos situar em conhecimento pleno, através do estudo do Bhagavad Gita, através do cantar do Santo Nome, e sempre devemos, assim, nos ocupar nessa atitude interna de amar a Deus, nos ocupando em serviço devocional e daí, naturalmente, você vai sentir o quanto Krishna te ama e o quanto o seu amor pode ser ainda desenvolvido por essa pessoa maravilhosa, Krishna. Deixo aqui, então, essas palavras para reflexão. todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias da sua divina graça, Sila Prabhupada. Hari, Bou.